Hoje eu não sou mais daquele cara Esquisito, irresponsável Só falando de umas coisas Que ninguém faz entender Já provei de tudo nessa vida A maçã e a mordida Fiz o gelo derreter Mas não vim aqui cantar as mágoas Não, eu não corro mais perigo Foi assim, tem que ser Se preciso pôr mais calendário Vou virar homem lendário Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Mas eu não vou desistir Hoje eu já não saio mais de casa Eu sou fiel à minha amada Não, eu não varo as madrugadas Não preciso esconder Busco aquilo que tenho na mente Eu vou com Deus Eu sou contente Eu sou contente Tenho a sede Respostas Respostas E atrás dela Eu vou correr É, 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 é E atrás dela Eu vou correr É, 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 é E atrás dela Eu vou correr Tchau, tchau Tchau Música Mas eu não nasci pra presidente Faço parte dessa gente Que rebota pra viver Mas não acredito na derrota Eu nasci, quero respostas E atrás dela eu vou pro rio E atrás dela eu vou pro rio E atrás dela eu vou pro rio E aí, eu vou pro rio E aí, eu vou pro rio E aí, eu vou pro rio